Para construir uma carreira vencedora, você precisa de uma instituição reconhecida no mercado. Assim, você será um nutricionista de sucesso. Então, que tal conhecer um pouco mais sobre a gente e sobre o curso? Com duração de 4 anos, o curso de nutrição forma profissionais responsáveis pela prevenção do desenvolvimento de doenças em indivíduos ou grupos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. As aulas são ministradas por professores que atuam na área. Aqui você aprende sobre nutrição em alimentação coletiva, nutrição clínica, nutrição em esportes e exercícios físicos e nutrição em saúde coletiva. Venha estudar com a gente, acesse o nosso site, saiba mais sobre o curso ou visite o nosso campus quando quiser. Venha estudar com a gente, acesse o nosso site, saiba mais, amigos e sof flirting, Obrigado.